Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. ICMS sobre a conta de luz entra em discussão no Pará. Estudantes de Anapu estão sem professores e pedem apoio. Saiba como fazer o descarte adequado do óleo de cozinha. Medicamentos gratuitos são opção para lidar com o aumento dos remédios. Em Altamira cresce o número de grávidas infectadas pelo HIV. E moradores da ilha de Paquetá recebem projeto de sanitário ecológico seco. Hoje é quinta-feira, 9 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com a polêmica acerca da cobrança do imposto sobre a conta de luz no Pará. A Ordem dos Advogados do Brasil irá ingressar nos próximos dias com uma ação civil pública na Justiça Estadual contra a Celpa por causa da forma como vem sendo feita a cobrança do ICMS na conta de energia elétrica. O Estado do Pará determina uma alíquota de 25% para fins de cobrança do ICMS no valor da energia elétrica. Mas de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, a Celpa, a única concessionária de energia do Estado, efetua cobranças indevidas. Por isso, a OAB deve entrar nos próximos dias com uma ação civil pública na Justiça Estadual contra a Celpa. Nós detectamos uma irregularidade na cobrança do ICMS. A Celpa utiliza como base de cálculo do ICMS a soma do PIS com fins mais consumo. Quando, na verdade, qualquer acadêmico de direito entende que a base de cálculo de um imposto seria o consumo de energia e não a soma desses valores todos. Todos os Estados brasileiros fazem o cálculo do ICMS baseado no consumo de energia. Este é o cálculo correto. O Estado do Pará, no entanto, faz esse cálculo baseado no valor total da conta. E essa é uma cobrança indevida. O ICMS no Estado do Pará para transmissão de energia é 25% sobre o valor da conta. Se você, basta o consumidor pegar a sua conta, está lá discriminado, o valor do consumo, mil reais, então 25% em cima de mil reais seria 250 reais. Mas ele pode constatar que é cobrado ICMS um valor superior a isso. Ou seja, o cálculo está sendo errado, equivocado. Se o cálculo fosse feito em cima do consumo, essa empresa deixaria de pagar uma conta mensal de mais de 29 mil reais e pagaria pouco mais de 23. A partir da ação da OAB Pará, os consumidores que verificarem irregularidades poderão recorrer na justiça pelo ressarcimento. Vamos encaminhar na terça-feira próxima agora esse modelo de ação civil pública para o Conselho Seccional da OAB para que os conselheiros aprovem o ingresso da ação. Após a aprovação, imediatamente nós ingressaremos em juízo. Agora, o que é importante é que a justiça decidindo que esta cobrança é indevida, o consumidor poderá ingressar na justiça pedindo a devolução daquilo que foi cobrado indevidamente da CELPA. Agora, você vai dizer o seguinte, ah, mas isso é tributo, não seria contra o Estado essa cobrança? Não, porque quem faz a arrecadação é a CELPA. Então, se ela arrecadou de forma indevida, ela vai ter que restituir aos consumidores. O artigo 119 da resolução 414 de 2010 da ANEEL determina que a incidência dos tributos federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal deva incidir única e exclusivamente sobre o faturamento do consumo de energia e não sobre o total da conta faturada. Portanto, é importante que os consumidores fiquem atentos. Tem que ficar atento, o consumidor tem que prestar atenção não só na sua conta de energia, mas em toda a relação de consumo, porque, infelizmente, hoje em dia, o consumidor não tem tanta consciência do seu direito para reclamar. Ele é muito imediatista, ele quer um resultado agora. Então, ele não reclama. Só você ter uma ideia, a quantidade de reclamações que são feitas via internet, nas agências reguladoras, é muito pouco a quantidade de consumidores. Não chega nem a 10%. Então, o consumidor tem uma força muito grande em suas mãos, que é a reclamação. Ele tem que avolumar essa reclamação para que o poder público, os órgãos e entidades de classe como a OAB possam tomar providências judiciais. E essa bitributação do imposto sobre o ICMS cobrado nas contas de luz da Celpa criou um movimento também na Assembleia Legislativa do Pará. Os parlamentares irão contratar uma consultoria para avaliar o caso e deverão entrar em uma ação direta de inconstitucionalidade contra a cobrança do Supremo Tribunal Federal. Aliás, contra a cobrança no Supremo Tribunal Federal. Os deputados da bancada federal do Pará também reagiram ontem com indignação à informação sobre a forma de cálculo do ICMS na conta de energia. E ainda sobre energia, um problema acontece com frequência. Acidentes domésticos com eletricidade. Os choques elétricos são comuns, em geral, por falta de atenção ou de cuidados. Nesta reportagem, você vai saber quais os cuidados necessários para evitar ou se prevenir contra acidentes com eletricidade. Os acidentes com eletricidade podem acontecer envolvendo instalações prediais e a rede pública de distribuição e transmissão de energia. Nós teríamos as descargas, vamos supor assim, os problemas elétricos provenientes de prédios, de instalações prediais. E nós temos na área externa também, nas redes de distribuição, na alta tensão e na baixa tensão, como também suscetivo de se verificarem acidentes, choques, etc, etc. São comuns nas residências o uso de uma única tomada para diversos fins. Essa prática pode ser perigosa e causa sérios acidentes. A gente aconselharia, num caso desses, seria mais adequado, vamos supor, a utilização desses filtros de linha, porque eles também, sem exagerar em carga, de forma que não ultrapasse a capacidade daquela tomada, capacidade do condutor que alimenta aquela tomada. E você tem nesse dispositivo a proteção, não é isso? Você tem qualquer sobrecarga, você tem um desligamento automático do dispositivo e a própria configuração dele permite uma ligação melhor, mais sustentável. Para as residências, existe uma série de cuidados que podem evitar acidentes elétricos. E a gente aconselha bastante as pessoas, no sentido de que, ao usar esses equipamentos, que utilize uma chinela de borracha, um sapato de borracha, e evitar piso molhado quando estiver utilizando esse equipamento. Por causa da própria descarga, passagem de corrente pelo corpo, vai para a terra e a pessoa pode sofrer com isso, com um choque. Ao se utilizar um chuveiro elétrico, por exemplo, nunca manuseie o chuveiro enquanto ele está em funcionamento, você está tomando banho. Então, nunca se deve fazer essa utilização, porque é complicado. Se houver qualquer problema ali no estouro da resistência, pode, com seu corpo molhado, pode transmitir para você e ali ter um acidente grave. Os acidentes também podem acontecer nos espaços públicos, principalmente se relacionados à brincadeira de pipas e aos gatos feitos na rede elétrica. Podem causar acidentes nas pessoas, vamos supor, inabilitadas, que vão tentar fazer esse tipo de procedimento. ao subir no poste, ter contato com a rede mesmo de baixa tensão e pode levar a um choque, às vezes estão na escada, se não morre do choque, morre da queda. Então, é um perigo muito grande a questão dos gatos, que deve ser evitado, coibido, esse tipo de prática. Temos também a questão das pipas, que isso aí é coisa antiga, é cultural. Eu empinei pipa, se empine papagaio, mas longe desse tipo de rede, principalmente as redes de média tensão, que são perigosas, porque a linha encerada, o cerol, é um condutor. Então ele vai passar corrente por ele e consequências fatais para as crianças e adultos que tiverem esse tipo de prática. Os profissionais que trabalham em construções também estão sujeitos a acidentes elétricos. Uma campanha também para evitar esse tipo de procedimento, colocação de telas para evitar a subida dessas pessoas também é de grande importância, porque a gente verifica esse tipo de prática de vez por outra aqui na nossa cidade. Mudando de assunto, vamos falar de emprego. Uma pesquisa do Diese Pará apontou que houve uma queda no número de empregados na construção civil paraense. Do ano passado até hoje foi registrado um regresso de mais de 2% na geração de empregos formais na construção civil. A pesquisa também mostrou que nos primeiros dois meses deste ano foram contratados quase 15 mil empregados e mais de 16 mil foram desligados das empresas, o que gerou um saldo negativo no número de funcionários formalizados. Para quem está em busca, aliás, para quem está em busca de um emprego, o Ministério do Trabalho lançou ontem o portal Mais Emprego, que permite que o próprio cidadão pesquise e se candidate às vagas existentes no Sistema Nacional de Emprego. O sistema está disponível pela internet, também oferece informações sobre o andamento do seguro-desemprego, oportunidades de qualificação profissional e abono salarial. Para o empregador estão disponíveis o seguro-desemprego web, a opção de disponibilizar vagas e demandas por cursos profissionalizantes e a possibilidade de repassar os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. O Pará concentra 5.014 vagas que podem ser verificadas pelos candidatos acessando o portal maisemprego.mte.gov.br Na região do Xingu, no sudoeste do Pará, estudantes do município de Anapu estão 100 professores nas áreas de Matemática, Física, Biologia e Química. Em uma reunião na Câmara de Vereadores, eles buscaram apoio para acabar com o problema. A comissão formada por vereadores, professores, pais e alunos se reuniu com a secretária da 10ª Unidade Regional de Educação. A reunião foi para discutir os problemas enfrentados por alunos da rede estadual de ensino das escolas Maria José Santana e Santa Clara, no município de Anapu. Na sessão da Câmara, nós fomos procurados pela equipe de alunos, levando até a gente, que desde fevereiro estão sem aula no ensino médio na escola Maria José Santana e na Santa Clara. Então ligamos para a professora Nilceia, que é a coordenadora aqui da URI, para junto com essa equipe, esses alunos, conversar com ela para tomar essa decisão, porque esses alunos não podem estar ficando sem aula. Kayla é estudante do 3º ano da Escola Maria José Santana, em Anapu. Ela representa os mais de 800 alunos das duas escolas que estão prejudicados com a falta de professores. Eu estou, no momento, sem professor de Química, Biologia, Matemática e Física. Aí eu te pergunto, como é que eu passo na universidade, no vestibular, com essa situação? Ainda durante a reunião, foi debatida a situação de alunos do SOMI, Sistema Organizacional Modular de Ensino, projeto do governo do Estado, que atende comunidades rurais com ensino médio em convênio com as prefeituras. De acordo com essa mãe de aluno, rumores de que o projeto seria desativado preocupou os estudantes, que enfrentam dificuldades diárias para estarem em sala de aula. A questão do SOMO, lá no Surubim, onde eu moro, é que estão querendo desativar o primeiro ano por causa de que tem só 15 alunos. Na verdade, tem 20 alunos, mas como a estrada está difícil o acesso, então está vindo 15 alunos, porque o carro não vai buscar até lá. Não chega até lá. E aí estão querendo desativar. Eu vim aqui para saber de onde partiu essa ideia, se é do governo ou se é do governo do município, para saber onde está o problema. Mas segundo o que me informaram, existe uma lei que com 15 alunos não pode funcionar. Só que se nós não der oportunidade para esses 15 alunos que são da agricultura, que são lá da roça, eles vão ficar parados para o resto da vida. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores do município de Anapu, o Legislativo deve intervir para que o alunado não seja prejudicado. Nós vamos fazer requerimentos, vamos reunir com o prefeito, com o secretário de viação e obra, para que possa resolver de imediato aquela situação da vicinal lá, porque os alunos não podem perder aula, não podem perder. Nós estamos empenhados, vamos continuar cobrando do prefeito. Acabei de falar em reunião ali com a dona Valdeci, que é representante dos moradores de lá, e a gente vai chegando lá, já vai cobrar do prefeito e do secretário. A secretária da 10ª Unidade Regional de Educação informou, sem gravar a entrevista, que aguarda autorização do Estado para a contratação de professores para suprir a demanda no município de Anapu. Foi formalizado, entregamos, abaixo-sinados, com reivindicações dos alunos para a professora Nilceia. Infelizmente, se eles não aparecerem, vamos ter que fazer manifestação. Por quê? Só é assim que chama a atenção do governo. Já perdemos o primeiro bimestre, será que vamos ter que perder o segundo bimestre ainda sem professores? E falando em professores, após uma reunião que durou cerca de cinco horas com a Secretaria de Educação e de Administração do Pará, os professores da rede estadual que estão em greve há 15 dias reuniram-se na manhã de hoje na quadra da escola IEP. Eles discutem as propostas apresentadas pelo governo. A Seduc propôs um aumento imediato de 13% além do adicional de oratividade de 33%. Em todo o estado, mais de 107 municípios aderiram à greve dos professores. E falando em educação, estão abertas as inscrições para o segundo módulo dos cursos de informática básica ofertadas pelo Infocentro do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. Tamela Almeida tem mais informações. São 168 vagas destinadas à inclusão digital de estudantes, adultos e idosos que desejam se capacitar para o uso das novas tecnologias. Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao Nelda Seduc, localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1215, com cópias do RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência ou comprovante de matrícula para menores de 18 anos. As inscrições voltam até o dia 17 de abril, no horário de 8 ao meio-dia. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. As empresas do transporte coletivo de Rio Branco, no Acre, tiveram a isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, concedido pela Prefeitura do município até o final do ano de 2016. E para receber a isenção, as empresas precisam melhorar os serviços oferecidos com a renovação da frota sem aumentar o valor da tarifa. As empresas deverão apresentar um cronograma com a quantidade de ônibus que vão entrar em circulação e os investimentos aplicados para melhorar o transporte coletivo na cidade. Cada empresa de transporte coletivo deve colocar também mais de 30 ônibus em circulação nas ruas de Rio Branco. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de dia nublado e encoberto com chuva acompanhado de trovoadas. O termômetro marca a temperatura mínima de 23 graus e a máxima 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, o dia será nublado e pode chover a qualquer hora do dia. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 31. E em Macapá, no Amapá, o tempo é encoberto e com pancadas de chuva. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. E agora vamos falar de saúde e meio ambiente. O óleo vegetal é muito utilizado para a fritura. Reutilizá-lo para o preparo de alimentos não é recomendado. Dessa forma, ele acaba sendo descartado indiscriminadamente, causando danos ao meio ambiente. Muitos alimentos são preparados com óleo vegetal. Algumas pessoas até utilizam o mesmo óleo para cozinhar diferentes alimentos. Mas a reutilização desse produto não é recomendada. Não é recomendado você reutilizar o óleo de cozinha. Por mais que você escolha um óleo de boa qualidade, todo o processo de fritura ele leva a consequências e a prejuízos na saúde do consumidor. A simplização do óleo aquecer por muito tempo traz danos à saúde. Toda vez que você aquece o óleo você vai ter mais reações químicas acontecendo, você vai ter mais produção de acroleína, mais produção de gordura saturada e de substâncias químicas que realmente podem irritar a mucosa do estômago que vão trazer prejuízos. Outra questão importante sobre o óleo é com relação ao destino desse produto. O óleo vegetal é um dos principais itens utilizados na cozinha para o preparo dos alimentos. Para esse fim o brasileiro chega a consumir em média cerca de 20 litros por ano. No entanto, esse óleo utilizado muitas vezes não recebe uma destinação adequada. O descarte dele no meio ambiente seja no ralo de cozinha ou seja no quintal ele vai acarretar problemas ambientais seríssimos. Desde o acúmulo de insetos como barata, rato e além de que ele percola ele se infiltra no solo contaminando os lençóis freáticos interferindo na qualidade da água que nós vamos utilizar posteriormente. Então o aconselhável é que você tenha na sua casa um recipiente plástico uma garrafa PET por exemplo e todas as vezes que você for se descartar esse óleo você utiliza essa garrafa PET para condicioná-lo. Quando ela estiver cheia procurar existem já cooperativas que recolhem isso. Podem entrar em contato conosco existem supermercados também que fazem a coleta desse óleo. Com a destinação correta o óleo que não serve mais para a cozinha pode se transformar em outros produtos. Atualmente nós estamos utilizando ele para a produção de sabão e detergente mas ele pode ser utilizado na produção de amaciante de roupa e pasma de sabonete o meu sonho é que futuramente a gente possa utilizar esse óleo na produção de biodiesel. O processo de produção do sabão é simples mas requer estudos e controle. Se nós quisermos fazer a reutilização dele, a reciclagem dele para a utilização de outros produtos nós temos que fazer a caracterização fisico-química dele principalmente a clarificação que é a retirada dos odores o índice de saponificação que é para saber quanto de soda nós podemos utilizar para a produção do sabão o índice de peróxido já que ele foi aquecido ele sofreu oxidação e posteriormente no final no produto acabado nós medimos o valor do pH o pH mede a acidez do produto que ele não pode exceder a 10 11 porque senão ele vai causar danos a pele de quem o manusear o descarte correto do óleo de cozinha traz benefícios econômicos sociais e ambientais além de melhorar a vida do meio ambiente que futuramente os nossos filhos netos terão nós estaremos contribuindo também de uma forma promovendo oficinas para que outras pessoas manipulem tenha manipulação na produção desse tipo de sabão ecológico gerando até renda retirando por exemplo pessoas de situações de risco jovens de situação de risco para produzir o sabão e gerar renda para a família e você acompanha ainda nesta edição medicamentos gratuitos são opção para lidar com o aumento dos remédios em Altamira cresce o número de grávidas infectadas pelo HIV e moradores da ilha de Paquetá recebem projeto de sanitário ecológico seco e voltamos com Nazaré Notícias agora falando de saúde essa semana estamos exibindo aqui no Nazaré Notícias uma série de reportagens especiais sobre medicamentos já falamos do aumento no preço dos remédios e hoje vamos falar sobre a distribuição gratuita uma alternativa para lidar com a alta no preço e adquirir os medicamentos através do sistema único de saúde a constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde diante disso a rede pública de saúde oferece desde analgésicos a medicamentos para diabetes aides e doenças crônicas o primeiro passo que é dado é a questão de definir o padrão da secretaria esse padrão ele já tem um regramento do próprio ministério da saúde que já define um elenco mínimo uma listagem mínima dos medicamentos que a gente pode utilizar na atenção básica uma coisa que é muito importante frisar é que o município através da SESMA a competência dele vamos dizer o forte dele é a atenção básica voltando a questão da relação que o ministério da saúde já começa a nortear a RENAME que é a relação nacional de medicamentos que o ministério da saúde estabelece então a partir dessa RENAME é que cada município cada estado conforme o seu perfil epidemiológico dizendo mais claramente o que é um perfil epidemiológico seriam as doenças mais prevalentes por região é que ele começa a definir a listagem o padrão de medicamento existem especificidades o medicamento por exemplo que não é encontrado aqui na unidade básica de saúde municipal pode ser encontrado em unidades estaduais ou então em casas especializadas nós vamos ter a casa especializada para o atendimento da saúde da mulher que é a casa da mulher a casa do idoso nós vamos ter os CAPES nos CAPES a gente já vai ter um elenco diferenciado por conta da atenção da saúde mental então nessa especializada já vamos ter também a casa dia que é tratamento principalmente das doenças transmissíveis principalmente da ST e AIDS então para que a população entenda que conforme vai elevando esse atendimento vai abrangendo mais os serviços especializados vai se aumentando o elenco de medicamento a diversidade dos medicamentos quem precisa de um medicamento pode ir até uma unidade de saúde e apresentar a receita para a gente poder pegar o medicamento no posto tem que apresentar a receita e o cartão do SUS você consegue isso com facilidade? sim tendo esses critérios sim o procedimento é simples e garante saúde aos pacientes primeiramente os pacientes eles precisam se consultar ou com o médico ou com a enfermagem a enfermagem pode estar transcrevendo os medicamentos do hiperdia que seria para o controle da diabetes e da pressão e as consultas com médicos são a demanda espontânea e também os pacientes que já estão aprazados dos programas de tuberculose rancenias e saúde mental das gestantes no caso de ginecologia entre outros nessa unidade são ofertados medicamentos para o atendimento básico de saúde os principais no caso do hiperdia temos a insulina o captopril hidroclorotiazida metformina glibenclamida no saúde mental um dos medicamentos que mais são prescritos é carvamazepina aloperidol ametripetilina são os antidepressivos anticonvulsivantes outro programa de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde é a farmácia popular do Brasil o objetivo é atingir uma parcela da população que mesmo não buscando assistência no SUS tem dificuldade em manter um tratamento médico pelo alto custo dos medicamentos E ainda falando sobre medicamentos tramita pela Assembleia Legislativa do Pará um projeto de lei que poderá garantir mais comodidade aos idosos e doentes crônicos cadastrados junto à Secretaria Estadual de Saúde A proposta cria o programa Medicamento em Casa para evitar que o cidadão precise se deslocar ao posto de saúde e enfrentar filas para conseguir o medicamento que precisa O uso contínuo do medicamento deve ser disponibilizado ao paciente de forma ininterrupta ou intercalada por prazo indeterminado ou superior a dois anos e globando os medicamentos genéricos e especializados Preocupado com a situação das pessoas com câncer o Ministério Público do Pará vai promover uma palestra nesta sexta-feira em Santarém sobre os direitos dos pacientes oncológicos Tamila Almeida tem mais informações A palestra irá esclarecer pontos tanto para quem é portador ou para quem tem dependentes com o câncer pois ambos tem direito perante a legislação Entre as palestras ministradas estão saque ao FGTS saque ao PIS-PASEP e auxílio doença A palestra acontece nesta sexta-feira às 15h no Teatro Vitória no centro de Santarém Tamila Almeida Paro Nazaré Notícias E ainda sobre saúde os trabalhadores técnicos administrativos do Hospital Universitário João de Barros Barreto continuam em manifestação O protesto é parte de uma jornada nacional dos servidores públicos federais que ocorre desde quarta-feira Na manhã de hoje os servidores fecharam os portões de acesso impedindo que carros entrassem no hospital até as 9h Uma das reivindicações é o pedido de mais contratações para a lavanderia Segundo os funcionários as máquinas estão quebradas há muito tempo e os funcionários acabam executando as suas atividades diárias em regime pesado de trabalho além de local estar em más condições Em Altamira o Centro de Testagem e Aconselhamento apontou aumento na quantidade de mulheres grávidas infectadas pelo vírus HIV A estatística também preocupa no município de Uruará De acordo com o Centro de Testagem e Aconselhamento que atende cerca de 3 municípios da região transamazônica os registros de mulheres grávidas infectadas tem predominado em dois municípios Uruará e Altamira dados que tem preocupado o CTA tem aumentado e a nossa preocupação é que esse diagnóstico está sendo feito geralmente no final da gravidez no último trimestre então é uma correria muito grande para nós tentarmos ajudar esse bebê a nascer sem infecção é preciso que a mãe colabore eu sempre digo que 50% é parte do serviço e os outros 50% é a mãe e a família A coordenadora do núcleo de controle afirma que o aumento no número de registros nos municípios é resultado do processo de descentralização da oferta do teste rápido em apenas 20 minutos o paciente que procura o CTA faz 3 tipos de exame hepatite B e C e HIV nas gestantes o trabalho específico as diretrizes do Ministério da Saúde preconizam que o teste rápido seja feito nos primeiros 3 meses da gestação se o resultado apresentar sorologia reagente essa grávida passa a fazer o pré-natal diferenciado com acompanhamento médico e medicação até o parto a mãezinha vem durante a gravidez quando ela é diagnosticada nós temos tratamento que ela toma medicamento são 3 remédios de 12 em 12 horas 3 medicamentos de 12 em 12 horas até o final da gravidez no momento do parto é dada uma medicação injetável para essa mãe o bebê ele é assistido e nos primeiros 30 dias de vida ele também toma uma medicação que é entregue por aqui é dada a dosagem direitinho em casa a mãe pode fazer isso tranquilamente e a criança vai ser acompanhada de 3 em 3 meses fazer o exame de carga viral e CD4 que é o que vai determinar se a criança foi ou não infectada durante a gravidez todas as medicações oferecidas às grávidas e às crianças após o nascimento são acompanhadas de perto pela farmacêutica do CTA bem rigoroso o tratamento então as pessoas as pessoas precisam ter consciência principalmente a mãe de trazer essa criança de fazer o ajuste de dose também porque é necessário o ajuste de dose a criança vai crescendo e vai engordando vai aumentando de peso a gente vai fazendo um ajuste da medicação e isso não pode permanecer de forma contínua isso tem que mudar então precisa que a pessoa venha a criança e a mãe venha fazer esse tratamento o vírus HIV pode ser transmitido durante a gravidez parto ou amamentação nos primeiros seis meses de vida ou por mais tempo dependendo do caso o recém-nascido é alimentado com uma fórmula láctea infantil que tem a composição similar com os nutrientes do leite materno o leite é disponibilizado no CTA e é distribuído gratuitamente para as mães seropositivas após o parto a mãe passa a tomar o inibidor de lactação para não amamentar além de todo acompanhamento o centro também dispõe de uma psicóloga para ajudar as famílias no tratamento tanto da mãe quanto da criança infectada nós temos alguns casos que os pais os cuidadores tem essa dificuldade em trazer as crianças os filhos para fazerem um acompanhamento e aí a equipe tem que fazer uma busca ativa dessas famílias porque envolve crianças se não faz o acompanhamento a gente pode ter o desenvolvimento da doença que é a AIDS e aí comprometendo ainda mais a saúde dessas crianças de acordo com Marta todas as medidas de prevenção e tratamento são fundamentais há casos em que a mãe pode transmitir a doença ao bebê porque não sabia que era soropositivo e se tiver grávida fazer no mínimo uma vez a cada trimestre da gravidez o exame para HIV hepatite B e C que nós estamos fazendo normalmente de rotina de segunda a quinta-feira então nós pedimos encarecidamente que essas famílias tragam as crianças a gente precisa da colaboração muito da família para conduzir o tratamento dessas crianças o curro velho está com as inscrições abertas até amanhã para diversas oficinas como desenho e pintura customização em vidros maquete em miriti e moda as oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas da educação básica ensino fundamental e médio é necessário apresentar o comprovante de matrícula no ato da inscrição para universitários alunos de escolas particulares e demais pessoas é cobrada uma taxa de 20 reais as aulas das próximas oficinas irão iniciar a partir do dia 13 de abril na sede da fundação aqui em Belém ideias de incentivo à preservação ambiental em unidades de conservação do Amapá poderão ser financiadas em até 10 mil reais a iniciativa é do Instituto Internacional de Educação do Brasil o IEB uma organização não governamental que atua nos estados da Amazônia Carolina Guimarães tem mais informações A seleção acontece através do edital que vai premiar famílias ribeirinhas também extrativistas e associação de mulheres O edital foi lançado no site www.ieb.org.br e a inscrição vai até o dia 30 de abril O objetivo é manter o Amapá entre os estados mais preservados da Amazônia e valorizar técnicas de plantio sustentáveis Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Os visitantes do Parque Estadual do Utinga aqui em Belém devem ficar atentos porque está proibido transitar no final da pista de asfalto no início do Lago Bolônia Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente o local vai receber obras de revitalização e de readequação do piso além de outros serviços de manutenção O Parque do Utinga tem 1.340 hectares e está localizado dentro de uma unidade de conservação da natureza de proteção integral O local é bastante frequentado para passeios de bicicleta patins corridas e caminhadas A partir do dia 27 deste mês o trânsito de pedestres ficará proibido desde o trevo que dá acesso à estação de tratamento de água da Cozampa por um período previsto de três meses E agora vamos acompanhar uma reportagem especial que também revela a preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida de quem mora na região das ilhas de Belém A Caritas Arquidiocesana inaugurou ontem mais uma unidade do sanitário ecológico seco Dessa vez o projeto chegou à ilha de Paquetá A comunidade Nossa Senhora da Conceição de Jamassi foi à quinta ilha receber o projeto sanitário ecológico seco Antes da inauguração o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira e seu bispo auxiliar Dom Irineu Roman realizaram uma celebração eucarística Após a missa houve a inauguração oficial do projeto A gente sabe que nem sempre as pessoas que vivem nessas ilhas tem as melhores condições E esses dois projetos da Arquidiocese Belen com a Caritas e o Cesana que visa primeiro propiciar água saudável para as pessoas Segundo a questão dos sanitários ecológicos que depois vai se transformar em adubo São dois projetos assim que recebem do Banco da Amazônia desde o início todo o apoio não só financeiro mas a demonstração da importância desse trabalho para a melhoria de vida das condições das pessoas E agora aqui está sendo implantado foi implantado hoje no caso o projeto sanitário ecológico que vem beneficiar toda uma população que vem criar cidadania que vem dar vida nova para essa comunidade ribeirinha para essas famílias que moram aqui que residem aqui que às vezes não tem uma participação lá no centro da cidade mas aqui agora com a presença da igreja do Banco da Amazônia da Prefeitura do Tribunal de Justiça da Arcão das várias entidades que colaboram vem engrandecer estas ilhas mantendo aqui também o respeito à natureza mantendo as famílias aqui para que elas possam crescer se desenvolver e que aqui seja um lugar realmente bom para se viver O projeto sanitário ecológico seco transforma dejetos humanos em adubo orgânico o que pode até gerar renda para os ribeirinhos Você tem um lugar digno de fazer suas necessidades fisiológicas sem prejudicar o meio ambiente o que é mais importante é que sem prejudicar o meio ambiente sem usar produto químico sem usar absolutamente nada O sanitário ecológico transforma em adubo orgânico que é usado na lavoura e a urina que sai misturada com borra de café colocada no sol depois ela passa a ser um inseticida um fungicida dentro do serviço dentro daqui da comunidade para as plantações e o horto Com o projeto sanitário ecológico seco a Caritas Arquidiocesana já beneficiou cerca de 370 famílias Entre os objetivos está a melhor qualidade de vida dos ribeirinhos e a preservação do meio ambiente Para quem foi beneficiado com o projeto a expectativa é grande Um presente desse que Deus está dando para a gente outro não dá porque antes da igreja católica que a Caritas se envolver aqui a gente era esquecido Agora graças a Deus já ganhamos esse projeto do banheiro ecológico e já vamos ganhar o projeto da caixa d'água Então eu falo para todos utilizarem porque isso daí é um dinheiro que estão investindo para nós para as comunidades não é só para a minha comunidade são para todas as comunidades que já ganharam Esta moradora utiliza o sanitário ecológico há dois anos e conta que este projeto mudou a sua vida Porque quando a gente usava o banheiro céu aberto a água vinha e levava tudo espalhava e a gente tinha muito coceira porque a gente estava banhando água do rio ainda e a gente tinha muita coceira no corpo a gente dava verme hoje não graças a Deus melhorou muito devido a esse banheiro ecológico porque as fezes já se transformam em estrumo a gente já não tem mais aquele prejuízo de doenças vamos dizer assim Nós vamos avançando com essa presença do projeto da água limpa e o projeto do sanitário ecológico A Cáritas vai descobrindo cada vez mais a sua forma de fazer o bem Nós temos a Pastoral das Ilhas nós temos a Cáritas nós temos a colaboração com as várias entidades com o poder público tudo isso serve para que nós construamos juntos exatamente um ambiente cada vez melhor um espaço cada vez melhor para todos para a dignidade para a vida plena para todos E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Tchau 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 Tchau